No dia 28 de junho, nas dependências do Ginásio do Colégio Objetivo, ocorreu a cerimônia de colação de grau da 10ª Turma de Medicina da Universidade Unicesumar, Campus Baringá, no estado do Paraná. Com mais de 34 anos de história, a instituição vem, ao longo dos anos, promovendo educação de qualidade, formando profissionais capacitados e tornando a sociedade mais justa e solidária. Na Unicesumar, cada elemento contribui para criar um ambiente propício ao aprendizado, à pesquisa, ao desenvolvimento de competências e habilidades, ao enriquecimento cultural, à troca de experiências e à formação de vínculos sociais e afetivos, para que, assim, o período universitário se torne um tempo inesquecível, tanto pelo que se aprende, quanto pelo que se vive. A profissão de medicina é uma das mais nobres e essenciais para a sociedade. Ser médico não é apenas uma profissão. É uma vocação que exige dedicação, ética, empatia e compromisso com o bem-estar e a vida das pessoas. Já a graduada Glória Marchiori foi responsável pela homenagem feita aos professores e mestres. Ela falou em nome de todos os formando e formandas. A cada família, pela confiança, por acreditar que juntos podemos contribuir para a construção de profissionais brilhantes, como esses que saem daqui hoje e iniciam mais um passo em sua trajetória de vida. Apresados colegas, familiares, amigos e, especialmente, queridos professores, hoje estamos aqui reunidos para celebrar um momento muito especial de nossas vidas, a conclusão do curso de medicina. Essa conquista é fruto de muito esforço, dedicação e resiliência. No entanto, sabemos que não teríamos realizado isso sozinhos. Por isso, este momento também é para homenagear aqueles que foram nossos guias, mentores e inspiração ao longo dessa jornada, nossos professores. Lembro-me das primeiras aulas, onde tudo parecia tão complicado e distante. Foi com paciência e dedicação que vocês nos mostraram que era possível. E assim, passo a passo, construímos nosso conhecimento, sempre guiados e amparados por vocês. Lembro-me também das histórias clínicas discutidas em salas, dos ensinamentos nos laboratórios, das orientações durante os estágios. Cada experiência foi um aprendizado único, que levaremos para sempre na nossa prática médica. Gostaria de homenagear, em especial, aqueles professores que, além do ensino, fizeram-se amigos, conselheiros, aqueles que estavam sempre dispostos a ouvir nossas angústias, de dar um conselho, de nos incentivar nos momentos de desânimo, sua generosidade e empatia foram fundamentais para que chegássemos até aqui, os quais não passaram despercebidos, nos dando a honra de ter alguns como nossos professores homenageados. Eu tive a honra de ter dois professores dessa instituição na minha família, e através deles eu tive a oportunidade de enxergar que a relação professor-aluno tem um outro lado. Entender que, independente do tempo de docência ou duração da convivência, vocês têm um poder enorme de impactar nas nossas vidas, e nós de impactar nas de vocês. E é isso, essa troca, que torna a jornada tão única. A todos os professores, quero dizer, suas lições não serão esquecidas. Cada aula, cada conselho, cada gesto de apoio, contribuiu para nos tornarmos não apenas médicos, mas também seres humanos melhores. Muito obrigada. Essa conquista também é de vocês. A Fundação Unicesumar Parabeniza os graduados e graduadas que integram o honroso grupo de mais de 1.200 médicos formados pela Unicesumar. A Fundação Unicesumar Amém. Amém.